Estamos ao vivo agora na R7.com Te contaram que a gente ia pro R7 depois? Agora Agora Ele é gente boa, eu gosto dele, ele é legal Você tá no ar pro R7 Ah, e daí que tá no ar? Você tirou o microfone Não tirei Tirou? Ah, peraí que eu vou pôr Viu? Vamos lá, nós estamos ao vivo Sabe o que eu acho que tá no vivo? Ele não ficou, não fizesse subir a cabeça Legal Ô Felipe, o Felipe tá com a gente Pra quem não sabe, nós fizemos uma brincadeira hoje aqui No Balanço Geral Toda sexta a gente vai receber uma personalidade Uma pessoa conhecida Mas acima de tudo, uma pessoa que a gente gosta Porque se a gente não gosta, a gente não chama A gente não traz Claro, pra quem, né? É E outra O Felipe Fogosi, grande ator, famosíssimo Uma figura incrível Veio pra cá, trouxe um presente pra gente Olha, uma história em quadrinho Eu sabe o que eu tô gostando? Do cheiro Que é bom, né? Que cheiroso, né? É, é sim E é bonito, olha Não, é a história muito bacana Bem feita o livro Toda a equipe Chama a Aurora, né? Eu vou ler, adoro quadrinhos É uma ficção científica adulta Você participa ou não? Então, eu escrevi e produzi Você participa Você participa É, na verdade, quando eu escrevi Eu tinha um papel que eu quis Se fosse pro filme Tem um personagem que parece com ele É, mais ou menos É meio inspirado Tem um pouco de você ali Não, tem muito de mim, né? É um trabalho de coração, assim E eu tô muito feliz Porque muita gente já comprou Já tá lendo Nas redes sociais Já me disseram que tão gostando Mas é importante que a gente vai Agora vai tá nas bancas Porque muita gente Às vezes não tem acesso Às livrarias, né? De shopping e tal Mas vai tá nas bancas Então o pessoal confere Vale a pena É uma história elitrizante Sobre... Enfim Não vou contar muita coisa Mas é sobre um pescador Que presencia um fenômeno astronômico Em alto mar E isso transforma ele No próximo passo da evolução humana Então tem muita ciência Pesquisei muito tempo Pra escrever É uma história muito bacana E é legal porque Sabe o que acontece? Até há uns anos atrás Muita gente se ligava A engibir essas coisas, né? Depois isso deu uma passada E agora tá voltando de novo Legal É verdade Vale a pena mesmo Tem um casal namorando aqui É você? Com quem? Ei, Fabiola Com a minha ex-mulher Não, não, não Tô brincando Mas é... Aqui, ó Pode mostrar Esse é o Rafael Vai, mostra como Assim? É? É assim Eu acho que a partir dos 15 anos Já pode ler E Felipe, você vai estar Na próxima novela da Record Não a Escrava Mãe Na Terra Prometida Terra Prometida Vou votar Vou votar É um papel Como eu falei Pra mim é realmente um presente Porque é um papel muito, muito bacana Com os anos Sempre a gente tem que trabalhar Claro, né? Novela Ator, você tem que trabalhar Agora, tem alguns papéis Que... Que marcam mais Que marcam Pela essência do personagem Sabe? E esse personagem Os valores são muito legais Pela importância na história O legado E o que ele fala O que ele passa Eu acho que o autor É muito feliz Em criar Personagens que não são só Aquela Lenga-lenga de novela Mas que tem uma essência Positiva Assim, sabe? Legal Olha, quero agradecer O Felipe Fogosa com a gente Fabiola Lombardi Olha, é uma pena Que essa informação Só chegou agora No começo do programa Eu falei assim Olha, eu tô sentindo Uma boa vibração Que a dona A doutora Elisa Ia ser encontrada Apareceu Foi encontrada Acabou o programa Ela foi encontrada Doutora Elisa Foi encontrada Numa estação Qual é? CPTM Estação da CPTM de Caieiras Nossa Foi encontrada Já está sendo recebida Pela família Uma pena Que a gente não conseguiu Passar essa informação Na TV Mas a gente está passando Em primeira mão Aqui no R7 Sabe como você sente Aquela vibração? Eu falei Você tinha falado isso No começo Mas olha Ela foi encontrada Durante o programa Mas a informação Só chegou agora Então valeu minha gente Fiquem com Deus Ótimo fim de semana Obrigado Felipe Sucesso pra vocês Tchau gente Valeu Goti Goti